Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu hoje vou mostrar como fazer essas florzinhas, são flores bem simples, mas que a gente usa bastante, são flores coringa que sempre está ajudando na decoração dos docinhos da gente, olha essa daqui é um coringa, que a gente sempre usa, fiz um copinho de leite em miniatura, você pode fazer também maior, qualquer uma dessas aqui você pode fazer maior, que também dá certo, eu fiz aqui bem pequenininha, porque como a gente trabalha bastante com doces modelados, acaba que a gente usa essa parte menor, os produtos acabam sendo menores, então eu preparei essas quatro aqui, esses quatro modelos hoje, e eu espero muito que vocês gostem, são todas bem fáceis de fazer e com ferramentas que todo mundo tem em casa. Bom pessoal, então vamos começar pela mais simples, eu tenho aqui a minha massa americana, estou usando na cor lilás e rosa para fazer essa florzinha, eu já sovei a minha pasta e aqui eu vou fazer cinco bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, tentar chegar no mesmo tamanho, se você tiver uma balancinha e quiser pesar, pesa a primeira pétala e vai fazendo as outras do mesmo tamanho, com o mesmo peso, vou fazer as cinco bolinhas, preparei as cinco no tom de lilás e aí vou fazer uma bolinha um pouco menor, melhor, aqui em rosa, você pode usar a cor que você quiser. Pego um pedacinho e vou fazer uma bolinha também. Feito todas as bolinhas, eu vou colar. Venho com um pouquinho de colinha de CMC, passo e vou envolvendo. ó, colei a primeira, cola a segunda e venho colando todas aqui. Essa é a flor mais fácil que tem que a gente consegue fazer assim na mão. colei todas aqui e aí eu vou dar uma apertadinha para aderir bem, ó. Ela vai ficar assim meio encolhidinha. Depois que eu fizer isso, eu vou vir com essa esteca, olha, ela parece um ganchinho, ó. Tem uma ponta de agulha e aqui é uma agulhinha virada. E eu vou vir do meio e vou fazer aqui, ó, duas marcações. Ó, você pode fazer também com palitinho de dente. Aí se você for fazer com palitinho de dente, eu vou fazer com esse lado para você ver. Você vem de fora, ó, e marca. Dois tracinhos em cada pétalazinha aqui. Olha que gracinha. E aí essa florzinha é assim, tá bem simples. Essa daqui tem um conjunto de moldes que eu tenho aqui na lojinha. Ela é uma flor bem simples, bem básica, mas que a gente usa bastante em vários temas. Aí você pode também colocar aqui uma folhinha do lado, que também fica super bonitinho. Para fazer a folhinha na mão, é bem simples. Se você não tiver um cortador, você pega um pedacinho de massa, ó, no tom de verde que você quiser, faz também aqui uma bolinha e uma coxinha, ó. E aí você aperta a coxinha. E aí com uma esteca faquinha, ou com essa mesma que você já usou, ou o palitinho que você estiver usando, marca aqui o centro e depois vem marcando aqui, ó. o ladinho, ó. Virado para o lado de fora, ó. Você pode afinar a pontinha aqui e fica uma folhinha, ó. Uma gracinha, né? Aí se você quiser colar aqui na sua florzinha, só você vir, passar a colinha aqui embaixo e colar a folhinha. Olha aí. Bem simples, né, gente? Bom, essa foi a primeira. Bem fácil de fazer. E aí você pode fazer o seguinte, você pode produzir todas essas florzinhas e ir colocando numa caixinha, igual, ou num potinho igual esse aqui, ó. Aqui eu tenho meu pote do arroz, que eu já ensinei para vocês quando eu fiz o vídeo de margaridas, que eu seco as minhas florzinhas aqui no arroz. Ou seco no arroz, ou seco aqui nessas espumas, ó, que são próprias para secar, ó. Tem até algumas florzinhas aqui. Mas se você não tiver essa espuma, você pode secar no arroz sem problema. Quando a flor é maior, eu seco no arroz. Então, esses potinhos aqui, ó, você pode fazer essas florzinhas e guardar aqui. O importante é que ela não pegue muita luz e nem umidade de ar, para que ela não danifique. Se você tiver um lugarzinho no armário, você separa, pode pôr até que naqueles saquinhos pretos que a gente usa para guardar o lixo, para colocar o lixo. Você coloca aquele saquinho no pote aqui, depois que você já fechou, para que a florzinha não tenha acesso à luz. E aí você mantém a cor dela. Olha, ó. Essa foi a primeira, então. Vou deixar aqui. E vamos fazer a outra. Para fazer a nossa próxima florzinha, eu tenho aqui a minha pasta americana lilás. Se você estiver usando pasta americana, coloca um pouquinho de CMC, para que ela endureça um pouquinho mais. Vou fazer uma bolinha e uma coxinha. Uma coxinha mais alongada. E vou vir aqui com uma esteca agulha, ou com palestinho de dente, se você quiser. E vou fazer um furinho. Fiz esse furinho, ó. Vou pegar uma tesoura de ponta e vou cortar aqui cinco pétalas, ó. reforcei a primeira aqui. Vou abrir aqui um pouquinho. E com essa estequinha aqui de ponta, essa estequinha de agulha, eu vou afinar aqui um pouquinho, ó. E aperto aqui para fora. Fazendo assim um biquinho, ó. Fiz a primeira. Vou fazer a segunda. Venho dentro, pra fora e aperto. Faço o biquinho. E faço a outra. E assim eu vou fazer em todas as pétalas, ó. Olha só. Fiz em todas as pétalas as pontinhas. E aí eu vou vim com essa estequinha frisada e vou dar uma leve pressionadinha. Bem leve. Só pra marcar aqui as pétalas. Marquei todas as pétalas, ó. Como já tá bonitinha. Aí eu vou dar um pouco de vida pra essa florzinha aqui. Posso fazer aqui um miolinho. Ó. Posso fazer aqui um miolinho. Já com a própria pasta. E fazer aqui o miolinho dela. Ou posso deixar assim também. Abertinha. E pintar aqui o fundinho. Eu vou pintar. Eu acho que dá um resultado bem legal. Pego aqui um papel toalha. Eu tenho aqui um corante violeta. Porque eu tô usando lilás. Você sempre vai usar o corante. O tom que você tá usando aqui na pasta. Só que mais escuro. Aqui eu já sujei aqui um pouquinho o meu pincel. E vou passar aqui no meio, ó. Venho com o corante em pó. E passo aqui no meio. Já vai fazendo um fundinho. Já vai dando vida pra ela. E aí você pode subir um pouquinho pras pétalas. Ou deixar só o meio mesmo colorido. Vou fechar aqui um pouquinho. Eu abri com o pincel. E aí eu vou deixar ela secar. Pra que ela fique no formato certinho da flor. E aí como essa tem um movimento. Eu vou colocar aqui pra secar. No meu arroz. Passo aqui um buraquinho. e coloco ela aqui pra secar. E aí com o arroz eu faço o movimento que eu quero aqui. E aí eu vou deixar ela secar aqui. Até a hora que eu precisar. E pra fazer a terceira flor eu tenho aqui pasta americana branca. Eu já solvei. E vou abrir aqui. Abri aqui a minha pasta. E eu vou usar este cortador aqui. Que é um cortador de folhinha. E vou cortar cinco pétalas. Sempre corto uma a mais. Pra caso alguma danifique você já ter outra pétala na mão. E eu vou começar a fazer a colagem dela. A montagem da flor. Pego aqui a minha primeira pétala. Passo a colinha de CMC somente aqui ó. E venho com a minha outra pétala e coloco aqui. Com a ponta encontrada na outra. Assim. E vou colando todas elas. Uma do lado da outra. Passando colinha somente aqui ó. Depois que eu colei as cinco uma do lado da outra. eu vou levantar as minhas pétalas com cuidado porque a colinha tá bem mole ainda. E vou passar a colinha de CMC aqui ó. Deste lado da primeira pétala. E vou colar essa parte da última pétala dentro da primeira. formando assim ó. Um funilzinho. Um funil aqui ó. Formando um cone. Ó. Pego aqui a primeira e colo na última. Olha só. E aí eu vou pintar a parte de dentro. Pra finalizar se você quiser deixar assim branquinha também pode ó. Também fica super bonitinha. Mas eu vou pintar aqui a parte de dentro. Eu aqui corante em pó amarelo. Vou sujar aqui o meu pincel. Toda vez que vocês forem fazer flores deixa um pincel pra cada cor que você costuma usar. Porque senão pode manchar. Eu usei o roxo agora na outra florzinha então tem aquele pincel que eu sempre uso roxo. Esse aqui eu sempre uso o amarelo. E aí eu sempre faço dessa maneira pra não danificar os pincéis. Vou vir aqui no miolinho ó. E vou pintar. Essa eu não vou pintar muito não. Vou pintar só o miolinho lá dentro. só pra dar um charminho olha que graça que ficou. Essa é uma florzinha maior mas se você quiser fazer menor é só você usar um cortador também menorzinho. E aí eu vou colocar ela pra secar aqui pra ela manter aqui o caule ó tá vendo ela tem ela fica como se fosse um funilzinho e pra ela manter essa forma eu vou colocar pra secar aqui também no meu arroz vou fazer um suportezinho e coloco ela aqui acomodo o arroz dos lados eu vou usar aqui a minha pasta americana branca também e vou abrir aqui e aí com um cortador de coração ou com um ejetor como eu estou usando aqui tanto faz eu vou cortar aqui um coraçãozinho e aí eu vou vir com a minha pasta americana amarela vou pegar aqui um pedacinho bem pequenininho porque eu estou fazendo uma flor bem pequenininha um copo de leite bem pequenininho e vou fazer aqui um rolinho e vou colocar aqui no meio do meu coração eu vou vir colar aqui com a minha colinha de CMC e vou colar aqui meu rolinho e vou passar a colinha de CMC aqui também deste lado e venho com essa primeira parte aqui envolvo e depois pego minha colinha de CMC e vou passar aqui na pasta branca que eu envolvi aqui no miolinho e vou também envolver ela aqui e vou fechando aqui depois que eu fechei aqui fecho aqui essa pontinha eu vou abrir porque o copo de leite não é totalmente fechadinho assim aí eu venho com a minha estepe aqui de agulha ou com palitinho de dente que você tiver aí e vou abrindo aqui um pouco essa parte aqui do biquinho eu gosto de deixar ela um pouquinho para baixo vou abrindo aqui ó para que a pétala fique bem certinho olha só picou um mini copo de leite mas se você quiser fazer grandão é do mesmo jeito ó fica nesse formatinho aqui e aí você pode usar na festa que você quiser no tema que você quiser para casamento também fica muito legal para aniversários boldas você pode estar utilizando essas florzinhas e aí para secar o copo de leite eu faço a mesma coisa vem com o meu suporte coloco aqui não preciso enfiar muito dessa vez deixo aqui a alcinha virada e deixo secar olha como ficou pequenininho então essas foram as florzinhas que eu queria mostrar para vocês hoje são bem simples de fazer mas dão um efeito super legal no trabalho da gente você pode fazer todas elas antes pode fazer com 15 20 dias antes e manter bem guardadinha para que não pegue muita luz e para que não pegue umidade e aí quando você precisar você vai lá e pega e já está prontinho as suas florzinhas já adianta um trabalhão espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você é novo por aqui se inscreve no canal e eu vou deixar aqui também aqui embaixo um link para quem quiser me seguir lá no instagram também eu posto bastante coisa a maioria dos meus docinhos eu posto no instagram as fotos e também no facebook para quem quiser dar uma olhada o link vai estar aqui embaixo me segue lá também e um beijo grande para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau e aí tchau